Eu sou determinada, sou corajosa, mas sou muito medrosa, sou complexa, sou contraditória, trabalha com o erro, com a falha, com o fracasso. Eu sou o fracasso, eu fracassei, sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu... Cai fora, coronaví, pegue sua bagagem e vai embora já, pegue sua gripe, sua febre, sua... Sabe o que é? Até o dano se... E a bonequinha, tá cheia de graça, ela não brinca, ela virraça. Ela é zica, ela esgulacha, a bonequinha tá fora da caixa. Meus amores, meus mineirões, postei aqui hoje, saí correndo porque tô nesse arrumar a mala e faz não sei o que, e deixa tudo certinho porque tô indo viajar, ainda não contei pra vocês pra onde. E também, vou contar hoje, calma, e também falar pra vocês que eu tinha prometido responder as perguntas, como foi muito... Ontem, gente, eu capotei dormi, tava muito cansada, desmaiei. Então, hoje, independente do horário que eu terminei de fazer as minhas coisinhas, vou parar aqui, vou colocar um ring light aqui pra dar uma iluminada e vou responder várias perguntas de vocês, tá? Não vou viajar sem responder essas perguntas porque eu coloquei a caixinha e vocês mandarem, não devem ser respondidos, tá? Outra coisa, foi rifado meu pijaminha de pizza que eu usei tanto na fazenda. E esse pijama, ele é especial tanto pela passagem minha na fazenda durante três meses, quanto onde eu adquiri ele, que foi em Atlanta, que eu comprei ele num supermercado, gente, quando eu fui fazer uma matéria pro Pânico, o Tomorrowland. Então, pra vocês verem, sem dúvida, é um pijaminha mega, mega especial, cheio de energias boas, cheio de boas memórias, só boas memórias. Enfim, Raquel, parabéns, obrigado por ter ajudado. Ah, inclusive, a rifa que fizemos para esse pijama, uma peça minha muito especial, foi todo o dinheiro arrecadado, eu vou colocar aqui as ONGs que foram doadas, foram duas diferentes, tá? É lá da Bahia, então eu vou postar aqui as ONGs que foram, tudo foi feito depósito, pra cada uma foi meio a meio. E eu fiquei muito feliz de vocês terem ajudado, né, colaboraram pra isso acontecer. E também escolhemos locais muito legais, especiais, que realmente estavam precisando da nossa ajuda nesse momento. Então, obrigado pra você que comprou, e eu queria deixar claro pra onde foi destinado o dinheiro dessa rifa. Outra coisa que eu ia falar pra vocês, meu Deus, calma, é muita coisa! Eu sou extremamente grata por tudo que vocês fazem por mim, extremamente grata por tudo que eu tive na fazenda, na minha passagem da fazenda, por vocês, muita gente que votou, muita gente que realmente me acompanhou, muita gente que torceu por mim, todos os meus fã clubes, a galera que fez vários fã clubes diferentes, eu tenho contato com a maioria hoje, então eu faço essa questão de estar sempre perto das pessoas que me desejam o bem, que torcem por mim, que estão aqui me acompanhando, então eu faço o possível, gente, pra estar lá, estar aqui, estar com lá, estar ao mesmo tempo tipo um povo, tentando fazer tudo ao mesmo tempo realmente. Então, às vezes eu fico num desgaste muito grande, só por não dormir, por estar indo muito mais além do que eu consigo, mas no final das contas, mesmo muito cansada, eu fico muito feliz por tentar, mesmo que não seja nem, às vezes, 20% do que vocês merecem, eu consegui fazer pelo menos um pouquinho pra mostrar minha gratidão e ripar. Essa foi nossa primeira rifa, eu fiquei muito contente com o resultado, então, sim, irei rifar outras coisas bem legais, já separei, gente, um vestido incrível, que passei um ano novo maravilhoso com ele, outras peças também da Fazenda, que muita gente achou legal, que me perguntaram na época, eu falei, ai, meu Deus, como assim? Ai, isso é essa peça, foi, ai, meu Deus, um apego, aí eu falei, ai, hoje eu falei, não, vamos fazer, porque eu quero aproveitar essa rifa pra sempre doar o dinheiro pra quem tá precisando, então sempre escolherem, escolher ONGs, e também aceito, aceito muito a opinião de vocês, e indicações de ONGs que vocês conhecem pessoalmente, principalmente falar, Aline, já fui nesse lugar, realmente é incrível, realmente é o tratamento que as pessoas, o trabalho que as pessoas fazem é especial, enfim, X, eu quero muita dica de vocês pra escolher lugares que realmente precisam desse dinheiro, tá? Então, bora, quando eu voltar de viagem, já vou, ih, botar várias coisas, várias coisas! Então é isso, mais tarde eu volto aqui pra responder as perguntas, vocês já estão falando, meu Deus, alinem a saga dessas perguntas, né? Volto também pra falar pra vocês, volto também pra falar pra vocês pra onde eu vou, na verdade eu não vou falar, primeiro eu quero saber se vocês adivinham, tá? Vou dar algumas dicas, eu posso até mostrar a minha mala pra ver se o tipo de roupa ali que eu tô colocando, vocês, né, conseguem ali pensar, pô, é, pra lugar, é, tô no lugar, né, 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 então é isso, até já, já, até mais tarde! Amo vocês, obrigada por tudo, real, obrigada pelo carinho, obrigada por estarem aqui, valeu! E aí, caixinha de pergunta check, falei? Duas e quarentinho, meti no cotovelo aí, doeu tanto, mas a selfie ficou sensacional, voltei, voltei e vou responder tudo, vai, play! Ah, e essa é boa, a série que eu gravei pro SBT foi ao ar, o ano passado, terminei de gravar um filme Matadores de Aliens no Espaço Sideral, que vai estrear esse ano ou o próximo ano, e Conspiração Fatal, que eu sou protagonista, estreia esse ano também, yeah! O que eu tenho pra falar? Vocês são maravilhosas, vocês sabem, vocês são na minha intimidade, gente, já conversou até quando eu tava fazendo xixi, olha isso, quer mais intimidade do que isso? Eu amo vocês, são... Nossa, gente, queimada no colégio, eu era muito boa, os times brigavam pra ver quem ia me escolher, e gostava de jogar futebol também na rua com os moleques, mas eu não era tão boa assim, nem no gol também, mas eu jogava, jogava, jogava. Por enquanto deu só cinco, mas eu sou apaixonada por tatuagem, esse ano eu quero fazer da fazenda, eu quero fazer dos meus mineirões com a minha rosa, de presente pra vocês, e mais algumas milhares, tipo umas dez. Sim, vai ser a passeio e a viagem, é pra um lugar, gente, incrível, incrível que eu tô querendo ir, assim, há anos, anos, e eu nem acredito que eu estou indo amanhã. Olha, os preparativos tão bons, né? Mas tá confuso, muita coisa que não deveria ter ido à mudança foi, muita coisa que deveria estar aqui também não tá, muita coisa que deveria estar lá, tá aqui, então tá uma beleza, é isso, é a minha vida, é... Furacão, confusão. Não, gente, eu não fazia a menor ideia. Quando eu saí, assim, foram longos dias pra cair na real de tudo, pra receber o carinho de vocês. Nossa, o que me ajudou, assim, me manter bem, sem dúvidas, foi o carinho de vocês real, fez toda a diferença do mundo, muito feliz, muito feliz. Nossa, nem me fala, eu não tô nem acreditando que chegou o momento. São duas semanas de muita alegria, muita felicidade e muita diversão. Pra onde será? Eu acho que meu único erro no pânico na Bungie foi pra não ter aproveitado mais, porque foi incrível, foram quatro anos intensos que faria tudo de novo e uma oportunidade sensacional, muito bom, muito bom. Sim, 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 sim. Olha, a Aline Cabelão só foi pro ano novo e confesso pra vocês que eu tava sentindo falta do meu cabelo natural, viu? Agora eu vou curtir ele bastante curtinho assim, de novo. Não, gente, não vou sozinha e não vou a trabalho. Vou acompanhada e vou pra curtir muito as minhas férias de janeiro, que eu mereço, eu preciso dessas férias muito, muito. O Gretchen ou Rita Cadillac? Uau! Gente, as duas fizeram história, não tenho nem como escolher. Sacanagem perguntar isso. As duas. Vou sabonetar, vou sabonetar. Então tá, vamos começar a brincar agora. Eu vou dar algumas pistas, tá? Esse lugar é uma mistura de magia, de sonho, de encantamento, de criatividade. Sim, eu estou e não vou viajar sozinha. É pirata? Porque você é um tipo... Não, não, Double Rainbow vive e em breve tem lançamento. Gente, eu não tive como continuar. Minha vida tá uma loucura, de verdade. É que eu faço a maior parte das coisas, os embalos. Enfim, eu sou muito perfeccionista, muito detalhista. Eu não tinha reparado nisso, não. Mas agora que você falou, pode ser que sim. Olhando bem, talvez... Um olho melhor que o outro, é isso. É isso, é o que temos. Olha, por enquanto não, mas nunca diga nunca, né? Nunca diga dessa água, não bebereis. Olha, por um lado, graças a Deus, que eu nem sei o que é descansar. Tô muito contente por isso. Mas falar que eu não tô cansada, vou tá mentindo. Nossa Senhora, gente. Ô, são 3h49 da manhã. Vocês não tem noção como eu tô. Real, oficial. Gostosa, vocês estão me perguntando muito isso. Eu tenho 550. Na primeira vez, eu coloquei 350. Eu precisei trocar a prótese, porque ela virou dentro do peito por causa de exercício físico. E aí, troquei por uma de 550. Pra mandar presente, tem minha caixa postal na Bill. Vou tirar uma fotinha aqui, colocar neste canto e circular. Então, o número da minha caixa postal é essa daqui. Pode mandar aí meus presentes. Eu vou amar muito. Sem dúvidas, a viagem que eu mais achei incrível, que eu mais amei, foi pra Tailândia. Que eu fui com o Léo. Foi incrível, gente. Eu dei banho em um elefante. Dentro de um lago. Sensacional, surreal. Uma experiência única. Ai, que linda. Valeu pelo carinho. E a resposta é sim. Quem gosta de mim, vai entender, vai ficar feliz comigo. E quem não gosta, não vai gostar. E não vai continuar gostando. E é isso. Tá tudo bem. Então, eu tenho certeza sobre isso. E a vaca é o mamífero artiodáctilo da Famílias Bovídeos. Então, eu me sinto muito lisonjeada pelo elogio. Obrigada. Obrigada mesmo. Você tentou me ofender. Foi um ato muito falho. Mas continue me acompanhando. Muito obrigada pelo carinho. Tamo junto. Ficaria. Ficaria assim. Qual o problema? O meu lance, gente, é energia. É bater. Bater a sintonia. A pessoa ter o borogodó. É isso. É isso. É sobre isso também. Também. Quem nunca, gente? Já fiz. Já fiz muita merda na vida. Sem dúvidas. Muita, gente. Tenho cinco tatus. Eita, se eu for explicar o significado de cada uma aqui, vai dar uma vida. Cada uma foi um momento especial. Nenhuma eu cheguei e escolhi assim por nada. Sem motivo. Todas são momentos incríveis na minha vida. Gente, pra mim... As perguntas são sensacionais. Pra mim, dificuldade nenhuma. Nenhuma. Onde eu chego? Eu tenho vontade de fazer o número dois. Eu vou e faço, né? Posso usar o banheiro? A pessoa fala, pode. Aí eu vou lá e faço. Ok. Tranquilo. Normal. Não tenho vergonha, não. Nunca tive. Não fico só estranha, não. Eu fico... Fico fora da casinha, né? Não falo nada com nada. Eu não me lembro. Eu... Ando por aí sem lembrar que eu andei. Tenso. Tenso. Não preciso agradecer por nada. Eu que tenho que agradecer a vocês por tudo. Gente, pra quem não sabe, a gente tem um grupo no Telegram. Os mineirões ali que a gente compartilha. Coisas, a gente conversa. Enfim, daqui a pouco eu tô passando lá. Ai! Quem fez as minhas lentes? Maravilhoso. Doutor Hildo Lasmar. Amo! Doutor Hildo, um beijo. Gente, planejamento, carinho, cuidado, humildade. Ele é sensacional. Saudades, amigo! Olha, eu vou fazer um agradecimento especial pra Rausi, que foi a minha casa pós-fazenda. Foi uma loucura. Era apenas três dias, depois dois dias, depois uma semana, uma semana e meia. Enfim, foi ficando. Me receberam de portas abertas, me trataram como uma princesa com o maior carinho do mundo. E agradecer também a Nádia, que organizou tudo pra mim, assim, que ficou enlouquecida comigo mais. A experiência foi sensacional. E tô voltando aí, voltando de viagem. Rausi, tô aí. Eu definitivamente não posso mais responder caixinha de perguntas de madrugada, porque eu me empolgo muito. E eu só parei agora pra eu tomar um banho pra ir pro aeroporto. Eu vou deixar aqui perguntando o destino. Aí, quem falar o destino aí que eu vou acertar, já posso aqui pra vocês. Pra vocês viverem essa experiência mágica comigo. Esse passeio incrível, incrível, incrível. Então, partiu banho, partiu me trocar e já já nos vemos. Amo vocês, obrigada pelo carinho de verdade, obrigada real. Realmente, não é pra qualquer ser humano.